Eu vou fazer um canal no Youtube Eu não sei mexer nisso Eu não sei dizer que eu não sei mesmo Quem normalmente mexe é minha esposa Mas os irmãos estão convidados a se inscreverem Se assim o quiserem O nome do canal é Gabriel Raz Lá tem os comentários da revista da escola medical dos jovens e dos adultos E as igrejas que Deus tem permitido A nós ministrarmos a palavra Nós temos colocado lá como hoje E alguns comentários aleatórios Os irmãos estão convidados Se assim quiser, irmãos Vamos abrir a nossa Bíblia No livro de Abacuque Um dos profetas menores Mas não é menor porque Ele é menor não Em questão de função não É porque o seu livro é pequeno Então quando eu falo profetas menores É porque o livro é pequeno Amém? Livro de Abacuque Capítulo 1 Versículo 2 Depois capítulo 3 Todos acharam? É antes de sofonias É antes de sofonias É antes de sofonias Todos acharam, irmãos? Amém O capítulo 1 Versículo 2 Diz assim Até quando o Senhor Clamarei E tu não me escutarás Gritarei violência E não salvarás E o capítulo 3 Que todos nós conhecemos Versículo 17 18 19 Porquanto ainda que a figueira Não floresça Nem haja fruta na pide O produto da oliveira Minde E os campos Não produzam multimento As ovelhas da malha Sejam arrebatados E os corrais Não haja vacas Todavia Eu me alegrarei Dos senhores Exultarei Do Deus Na minha salvação Jeová O Senhor Da minha força E fará os meus pés Como as células E me fará Andar sobre as minhas Alturas Podem se assentar, irmãos Que Deus abençoe Amém Irmãos Antes de começar A falar de Abacuque Eu queria dizer Para os irmãos Que o lugar Mais protegido Do ser humano O lugar mais seguro Que você já esteve Que todos nós Passamos por este lugar É no útero Da nossa mãe O útero Da nossa mãe, irmãos Nós não precisávamos Nos preocupar Em se alimentar Porque tudo vinha Né? Automaticamente No útero Da nossa mãe Nós não precisávamos Se preocupar Com o frio Ou com o calor Porque tudo Estava quentinho E a temperatura Ela era Totalmente Né? Vamos dizer assim Que nós Poderíamos suportar Quando nós Temos o útero Da nossa mãe Nós percebemos A criança Normalmente Ela percebe Que o clima muda A temperatura muda A luz no ambiente As pessoas Começam a falar O som Fica mais forte E aí o médico Vai lá Dá um tapa na bunda A criança começa a chorar Vamos dizer assim E aí começa A nossa luta Nessa terra Quando nós Vemos aqui Meus irmãos Irmãos Vamos então Entender aquilo Que Deus Quer dizer Para nós Se você Pessoal Desceu nos louvores Saiba Que Deus Continua falando Através Irmãos Nós vemos o profeta Abacuque O profeta Abacuque Não é um profeta Que chama o povo Ao arrependimento Ele não é um profeta Que prega Para o povo Vocês tem que se arrepender Tem que mudar a direção Não Ao que parece Ele é um Intercessor Acerca das coisas Que ele sabia Que iria acontecer Mas Deus Ele fala com Abacuque E Abacuque Ele entende Mas Abacuque Também sabe Que situações Nessa vida Todos nós Vamos passar Aleluia Todos nós Estamos sujeitos A crises Na nossa existência Todos nós Vamos passar Por situações Então o profeta Abacuque Ele começa Até quando o Senhor Me levaria em tudo Me escutarás Vem da lei violência E não salvarás Ele estava vendo a situação O inimigo estava vindo A Babilônia estava vindo Ele sabia Que haveria Vamos dizer assim Uma desolação No reino De Judá O que ele faz Ele começa A aclamar ao Senhor Até quando Senhor Tu és o Deus Dos nossos pais Louvado seja o teu nome Tu és o Deus Das promessas Tu és o Deus Que levantou este reino Tu és o Deus Que sabe todas as coisas E conhece o ser humano E ele começa Vamos dizer A dar um questionamento Acerca dele Para com Deus Mas nós trazemos Irmãos Que o seu nome Simboliza Abraço Então Abacuque Irmãos Ele começa A ser um intercessor Vamos dizer assim Um intercessor E ele começa A indagar Algumas coisas É por isso Que ele não é um profeta Que chama Que prega Para o povo Contra as atitudes Do povo Mas nós temos Irmãos Que é um profeta Aleluia A questão Desta noite Meus irmãos É como Nós Vamos passar Pelas crises Da nossa existência As crises existenciais Que nós estamos Sujeitos A passar Quando nós olhamos E vemos No versículo 17 18 Às vezes a gente não entende Por que Abacuque Está dizendo isso Por que Abacuque Está falando isso Porque ele sabia Que quando o reino Ele era invadido Ele era dizimado O inimigo Naqueles dias Acabava com tudo Depois nós vemos Que mais à frente Aos outros povos Ia lá Dominava Como Roma E só queria cobrar O imposto Mas não influenciava Não destruía A cidade que via Que era mais lucrativo O imposto Quem começou com isso Foi Alexandre o Grande Mas um certo filósofo Disse também Se penso Logo existo Se nós pensarmos E logo nós existimos Irmãos Nós temos que saber Que as crises Nós vamos passar Nessa vida Aleluia Se você ainda não passou Meu irmão Tenha certeza Que você Vai passar Também Mas alguma área Da nossa vida Está meio complicado Está meio difícil É uma crise Meus irmãos Que nós passamos Mas aí Quando nós olhamos Para o Senhor Por que ele está falando Que ainda que a figa Não floresce Porque quando o reino Invadia Acabava com a plantação Acabava com a plantação Acabava com os animais E acabava com tudo Então ele sabia Que em algum momento As coisas Iam acontecer Naquele lugar Porque Deus Já havia falado Deus falou Para nós O que Jesus Falou para nós Irmãos No mundo No mundo tereis aflições Mas tem o que? Tem bom ânimo Nós temos que ter bom ânimo Açando as circunstâncias Que nós vivemos Aleluia Nós passamos por Crises Difíceis Terríveis Mas quando nós olhamos Para Jesus Meus irmãos Nós vemos Que é dele E nós podemos Amparar A nossa vida Aleluia A partir do momento Que nós saímos Outro Da nossa mãe Que estava Tão aconchegante Ali Nós percebemos Que a vida Já começa a mudar E quanto mais Nós crescemos Aleluia Parece que os problemas Vão se multiplicando Parece que as situações Vão viveram mais difíceis Mas saiba Irmãos Que Deus É o que cuida De nós Ele conhece A nossa estrutura Assim como ele conhecia De Abacuque Na sua oração Abacuque diz Ainda que a fogueira Não floressa Que nem a Japúte Eu me alegrarei No Senhor No Deus Da minha salvação Quando nós vivemos Naquele momento Há 10 Quase 10 anos atrás A crise de 2008 Que assomou o mundo A cerca da crise Que assomou os Estados Unidos E foi uma devastação Para o mundo Quem estava preparado Para essa crise? Os bancos ignoraram Porque sabiam Que podia acontecer Estavam vendendo ações Que não deveriam vender E aqueles que compravam Aquelas ações Que estavam Em um preço muito baixo Ficaram muito ricos Mas foram avisados Não se prepararam Para a crise No Brasil Nós estamos vivendo Essa crise, irmãos Mas isso já está sendo avisado Quem acompanha a economia Quem acompanha Meus irmãos Os comentaristas políticos Eles já estão falando isso Pelo menos há 4 anos Há 4 anos Estão falando Que o Brasil Vai viver uma recessão O Brasil se preparou Para a crise, irmãos? Não se preparou Para a crise Pelo contrário Foi colocado O povo Que estava tudo bem De calma Amado Aleluia Aí, meus irmãos Nós trazemos Para a nossa vida Nós trazemos Isso para nós Eu dei um exemplo Deus permitiu Que fosse dado Um exemplo Para nós inteirinhos Isso é preciso Para nós A partir do momento Que nós começamos A viver Começamos a dar Nossos passos Nessa terra Nós estamos sujeitos Por quê? O sol Ele nasce Para todos O sol Nasce Para o ímpio O sol Nasce Para o justo A chuva Cai na cabeça Do ímpio Cai na cabeça Do justo Tudo nós Estamos sujeitos Aleluia Mas tem coisas Irmãos Eu não vou entrar na questão Aquele que planta Depois tem que correr Não Eu estou querendo dizer O que Deus Espírito São de Deus Manda dizer É aquela surga Que a gente Não força Que aconteça São coisas Existenciais São coisas Que acontecem Na nossa vida Naturalmente Sem nós Vamos dizer assim Procurarmos Certas situações O que o Espírito Santo De Deus Manda dizer Para nós Nessa noite É ter mais confiança Acerca daquilo Que Deus Vai fazendo Conosso É se preparar Para as crises Que nós vamos Alimentar Nessa terra Quando nós Eramos crianças Nós vivíamos Uma situação Quando nós Passamos a adolescência Era outro tipo De crise Na fase juvenil É um outro tipo De crise Quando chega Na sua fase adulta É um outro tipo De se casar Já é uma outra Situação Ou seja Nós estamos sempre Vivenciando situações Na nossa vida Aleluia Mas a pergunta É para mim Para você Como nós Nos preparamos Para viver Nessas situações Como Como tem sido Nosso preparo Como tem sido A nossa convicção Perante Deus Como tem sido A nossa convicção Convicção Acerca daquilo Que Deus Pode fazer Com a nossa vida Acerca daquilo Que Deus Pode nos ajudar Acerca daquilo Que Deus Pode nos levantar Aleluia Acerca daquilo Que Deus Meus irmãos Vai nos dar Porque aqui Abacupe não dá Algumas coisas Dessa terra Ele fala Eu vou me alegrar No Deus Da minha salvação Do Deus Que vai me salvar Do Deus Que pode me tirar Dessa terra Que pode me levar Para um lugar Muito melhor Mas enquanto Ele estiver aqui As ovelhas Podem morrer A figueira Pode secar As ovelhas Não dão Seus frutos Todas as coisas Podem acontecer Aleluia 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 Tudo bem Aí ela dançou Ela foi E fez Chamou as mulheres Mas a pergunta Ela cantou Do lado certo Aleluia Quando canta Meus irmãos Quando nós Quando o Abacupe Estou falando Estou falando Acerca da confiança Em Deus Confiar em Deus Depois que Está tudo bem É fácil Depois que Passou Para o lado Do mar É fácil Porque antes De Moisés Colocar o cajado Ali em Se abrir o mar O povo Estava tudo murmurando O povo Estava tudo falando Mal de Moisés Se trouxe até aqui Para a gente morrer Aqui é melhor A gente ter morrido Lá no Egito Para a gente morrer No deserto É melhor a gente ter Morrido no Egito De cama Bada na raçulha Você fica perguntando Para Deus Senhor Me trouxe para a igreja Me fez me converter Na presença do Senhor Para que? Para me sofrer É melhor não ter morrido Lá no mundo Onde eu estava Aleluia É melhor não ter ficado lá Senhor Parece que lá Eu sofria menos Parece que lá Quando eu meu Senhor Eu ia fazer alguma coisa Eu conversava com as pessoas E aliviava a minha dor Aleluia Mas se Deus nos tira do Egito Faz uma hora Para que nós Estarmos nesse deserto Meus irmãos Eu não tinha nada Com nada Que não estava cometido Lá no Egito 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 Aquilo que Deus Podia fazer Porque o povo Meus irmãos Eles iam sofrer Eles iam passar por situações Nós sabemos Meus irmãos Que algumas causas Da nossa existência Às vezes a gente passa Por que o povo hoje Está passando por desemprego Por que o povo hoje Tem que se privar De algumas coisas Que poderiam ter Por que? Porque quem faz A situação Que causa Quem está lá em cima E quem tem que pagar o fato É o pobre Já me lembra No joelho do pobre Para ele poder pagar o fato Vamos dizer assim Desculpa a expressão Mas é essa E às vezes A gente não tem nada a ver Com a história Porque aqui Esse povo aqui Abacuque Vamos dizer assim Não tinha nada a ver Ele era frio com Deus Mas pelo seu Pelo povo Que estava sendo Transgressor Acerca da presença Deus Ele também ia passar por isso Hoje meus irmãos Nós estamos vivendo A crise no Brasil Mas a culpa é da população Que uma certa parte Vamos dizer assim Que votou Tal Então era esse mérito Mas os grandes Eles que estão pagando Por isso Quem está pagando Meus irmãos É o trabalhador Aqui quem estava pagando Aqui meus irmãos Era o povo simples Era o povo Que era o trabalhador Aleluia Mesmo que o rei O rei chegou aqui Lá Que ele foi levado Ficava carcelado Ou o rei Teve o rei de Elegias Lá que O Nabucodonosor Matou todos os seus filhos Na sua frente Depois levou ele lá Para o cativeiro Ele acabou morrendo lá Mas nós percebemos Irmãos Que como que está A nossa confiança Para atravessarmos As crises da nossa vida Porque vai ter uma hora Meus irmãos Quem nunca passou por prova Quem nunca passou por situações Todos nós passamos aqui Ninguém está imune Às situações difíceis Na nossa vida Aleluia Como nós estávamos falando No começo Pelo Espírito Santo de Deus A criança sofre Uma situação É uma situação que sofre A gente é adulto A gente pensa Poxa, mas já passei por isso Mas a gente sabe Que é difícil O adolescente É uma outra situação O jovem é uma outra Mas quando a gente vai crescendo Quanto mais nós vamos crescendo Parece que vai apertando mais Né, sim? O casado também Sofre duas coisas Casar com a pessoa certa Que Deus manda Tudo nos conforme No Senhor Nós passamos por prova Imagina aqueles Que às vezes Num carro Casam assim Estão na direção de Deus Mas quando nós Vemos meus irmãos Para Abacuque Nós vemos Que ele não estava Causando essa situação Ele era uma vítima Do sistema Nós somos vítimas também Sabe Que o mundo está Do jeito que está Às vezes A culpa não é minha A culpa não é sua Mas o que nós temos Que saber Irmãos É que as crises Vêm para todos Aleluia Desemprego Acaba assim Quem nunca ficou desempregado Já fica desempregado Quantas vezes eu fui Naquela rua Calvão Quantas vezes eu fui lá Sair a quatro e meia da manhã Aleluia Desempregado Quem nunca Por sofre situações Quem nunca passa Por questões nessa terra Eu jovem também Quantas vezes também Quis namorar Também Ninguém queria É engraçado Mas é uma crise Que a gente passa É assim pastor Mas eu olho hoje Estou risada Eu olho hoje Meu Deus Que coisa Mas é confiança em Deus Uma hora isso vai passar Não é possível Uma hora isso passa Mas depois Eu vou olhar para isso E eu vou dar risada Falar Poxa Tudo isso se passou São crises Mas eu estava andando a Deus Porque mesmo que Deus Atenar uma pessoa Aleluia da igreja O inimigo também Vem com várias Que estão no mundo É A oportunidade dos homens Nós fazemos aquilo Que é da vontade de Deus E aquilo que não é Aleluia Poderia ter falado assim Mas senhor Cadê o senhor? O Deus dos nossos pais O Deus de Abraão Isaac Já Cadê Deus? Agora vai deixar a gente ficar Vai ser A gente vai ser cativo Vai ser decimado Por um povo ímpio A grande indagação De Abacupe Era como senhor? O senhor vai usar Uma nação ímpia Para poder Trazer juízo Para nós Um senhor Ele poderia ter murmurado Reclamado Como todos nós Estamos sujeitos A fazer também Ele poderia levar O mal de Deus Ele poderia falar Mas senhor Como o senhor Vai usar esse povo Povo terrível Povo que não se preocupa Com ninguém Chega e mata mesmo Não está preocupado Como o senhor Vai usar esse povo Para fazer juízo De uma nação Ao qual o Deus Os nossos pais Sempre falaram bem Aleluia Glória a Deus Então meus irmãos Nós sabemos Quem são os nossos patrões Aleluia Quem são aqueles Que muitas vezes Falam a malda Você tem um patrão Quente Crente É glória a Deus Mas é uma grande maioria Meus irmãos O dinheiro está Na mão dos injustos O dinheiro está Na mão dos ímpios Quem são os homens Mais vivos Nesse mundo São os ímpios O dinheiro está Na mão deles E eles fazem as coisas A gente acaba passando Por situações Mas quando a gente Olha para Abacu Nós vemos Meus irmãos É confiante Por quê? Porque os homens Tinham feito As suas escolhas E agora Abacu Que estava Vivenciando A situação Tempo Primeira guerra mundial Civis morrem Há milhares Segunda guerra mundial Meus irmãos Civis morrem Há milhares Quem causou A segunda guerra mundial Adolf Hitler Alguns dizem Que ele nem morreu Mas quem teve Que passar por uma situação De ficar sem casa Ficar sem comida Perder a família toda Quem teve que fazer isso? Foram as pessoas Mais humildes É verdade Mas é que eles se confiam Que muitos pastores Também da Alemanha Sofreram Com a segunda guerra mundial Porque O regime De Adolf Hitler O regime nazista Que eles não aceitavam Eram presos E torturados Mas meus irmãos Nós percebemos Que a igreja Ela foi edificada Em cima De confiança Em Deus Sempre foi necessita Sempre teve dificuldades Porque o nosso cântico De vitória Nós vamos estar O nosso cântico De vitória Nós vamos estar Quando nós estivemos Com o Senhor O Deus Todo-Poderoso Na eternidade Hoje se prega Com os bens Dessa terra Mas o que Deus Manda nos dizer Nesta noite É que nós temos Que levar a nossa mente Acima de todas Essas coisas É por isso Que a Madupe diz O Deus Da minha salvação O Deus Que pode me salvar O Deus Que pode me levar A mente De tudo isso E quando nós olharmos Para tudo isso Que nós passamos E estivermos na glória Bendito seja o Teu nome Meus irmãos Nós vamos tentar E dar Meu Deus Passei por tudo isso Aleluia Mas aqueles que tiverem Pela misericórdia Senhor É difícil dizer Mas é a verdade Tiverem no inferno Vai dizer Queria mais uma oportunidade Para não murmurar Para não reclamar Queria confiar mais em Deus Mas aí É tarde De mais Aleluia É tarde De mais Porque a chance Que nós temos Meus irmãos De adorar a Deus De buscar a Deus De expressar A nossa confiança Ao Senhor De expressar A nossa dependência Do Senhor É hoje É hoje Os índios Meus irmãos Percebam Os índios falaram De confiança Os índios falaram Os índios falaram Que nós temos Que confiar mais em Deus Os índios falaram Que nós temos Que derramar mais A nossa vida Na presença de Deus Os índios falaram Que importa Acontecer tudo Mas eu me alegro No Deus Da minha salvação Se alegrar Se alegrar O Senhor Aleluia 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 Se você e eu Aleluia Como o cará Ele ora Ele clama Ele fala com Deus Até questiona Mas aí chega Um determinado momento Na última fala Que ele tem Que é registrado No seu livro Ele diz Resultarei Resultarei Todavia Eu me alegrei No Deus Do Senhor Resultarei No Deus Da minha salvação Resultar É ter um júbilo É ter uma alegria Nos irmãos Não é uma alegria Normal É ter uma confiança Excessiva É ter um desejo De buscar a Deus Um desejo Que nós Muitas vezes Não é de nós Mas que nós Nós nos damos lugar Para o Espírito Santo De Deus Ele atua em nós E nós nos derramamos Na presença do Senhor Mas aí meus irmãos A crise vem A crise vem As situações difíceis Vêm E aí a gente fica falando Como ele diz No primeiro versículo No segundo versículo Ele diz Cadê Deus? Cadê o Senhor? Cadê Jesus? Cadê? Hoje nós falamos De Jesus Não é aqueles dias Ele fala Cadê Deus? E muitas das vezes A gente pergunta No auge Do nosso sofrimento Da nossa vida A gente pergunta Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Aleluia Cadê o Senhor? Que me fez promessas? Cadê o Senhor Que falou Que ia fazer isso Na minha vida? Que ia fazer isso Na minha família? Que ia me ajudar A ser cada situações Que eu passo nessa terra? Cadê o Senhor? Ele está no mesmo lugar Aleluia Aonde ele sempre esteve Aleluia Aleluia Que muda Somos nós Que muda O nosso sentimento Para comê-los O que muda Muitas vezes É aquilo que está Dentro de nós Isso muda Mas Deus não muda Ele não muda Ele te enxerga Nos mostra Você está alegre Ele te enxerga Quando você está feliz Ele te enxerga Quando nós estamos tristes Ele está sempre Nos observando E nos enxergando Porque ele sabe Qual é a nossa dor Por isso que Jesus Morreu na cruz Para poder sentir O que o homem sente Para poder falar Para o Pai Olha, ele está triste Eu sei o que é tristeza Ele está com fome Eu sei o que é fome Jesus morreu na cruz E ele manda Essa palavra Para saber Aquilo que nós passamos Aquilo que nós vivemos Ele sentiu E hoje nós estamos sentindo As dificuldades Que nos sobrevêm Nessa terra Mas como passar Como passar Por essa crise Se alegrando Com a presença De Deus Se alegrando Com o Senhor Que pode todas as coisas É que Deus permitiu Estar nessa situação E Ele é poderoso Para nos tirar dela também Aí você olha E diz Mas irmão A minha família Ela encasou Misericórdia Irmãos Tem algum momento Na minha vida Eu não gosto De falar sobre isso Mas a gente Tomava água Irmãos A água Foi encortada Meu pai Ligou Meu pai não era crente Meu pai bebia muito Meu pai Eu estava no Congresso Dos adolescentes Nunca me esqueço Desse dia Eu faço Com minhas adolescentes Meu pai Ligou lá Com a cortada A água Da rua Minha água Minha luz já era ligada No poste já Eu morava em casa Era ligada Meu pai Ligou Quem era crente Daí eu Minha mãe Meu irmão mais velho E meus dois Os outros irmãos Ainda não eram Congresso dos adolescentes Naqueles dias Meu pai Ligou a água A salve De todo mundo Sabe Se você ligar Alguém Descobre Meu pai Queda Sua calçada E corta A água Na rua A água Não tinha água O vizinho Indo Que emprestou A água E enchia Nossa caixa De água E aí Meu irmão Sabe Que a gente Tomava banho Pegava Uma bacia Isso Em julho Não era De dezembro Não Julho Frio Aquela garota Estava mais frio Que hoje ainda Tomava banho Assim Colocava água Não ia Hoje eu olho Os irmãos Dá felicidade Porque sabe Passei por isso Ficava dentro da bacia Deixava aquela água Descer Molhava o corpo Se esfregava Depois Se fechava Naquele frio Era bem rapidinho Aquela água Usava para jogar No banheiro Mas irmãos Deus Nos ajuda E a baixa Fica Amor Adolescente Ainda Aleluia Todas oportunidades Que poderia ter feito Mas hoje Meus irmãos Deus me dá condição Graças a Deus Hoje na vida Uma bênção Ter uma esposa Uma bênção Sou pai recente Por isso minha esposa Ela está aqui 24 dias Já que minha filha Nasceu A gente olha Meus irmãos Hoje meu pai Muitas vezes Te abriu o portão Eu sabia Se ele estava bêbado Ou não Só tinha Não precisava ver Nós estávamos na sala Só de abrir o portão Só de abrir o portão Nós já sabíamos Se ele estava bêbado Ou não Só de ir a te abrir o portão Adolescente E mora em periferia Nós moramos na periferia Por ali Daquele ali Na cobre 2 Mas o que Deus Falava para nós Minha mãe falava Não Isso vai passar Deus está mandando Tenha paciência Com seu pai Deus vai fazer a obra Aleluia Tenha paciência Que Deus vai dar vitória Para nós Eu tive um sonho Assim, assim, assim Que Deus estava pensando Em nossa família Eu tive um sonho Que Deus está levantando nós Tirava a palavra Olha Deus Deus vai nos ajudar E nós orávamos Exclamávamos E Deus não é Minha família toda é crente Hoje Graças a Deus Minha família toda é crente Meu pai é crente Meus irmãos Também são crente Aleluia E a gente olha Para trás Depois dessas crises Nós vemos Meu Deus Se não fosse o Senhor Eu não teria condições de passar Abre a passarina Mas a gente olha Para o Senhor E pessoas que estão Ao nosso redor Que nos dá forças Para continuar É dessas pessoas É com essas Que você tem que contar Porque tem pessoas Que falam Para quem vai adorar Esse Deus E quando nós vemos Os profetas Meus irmãos Não se muda não Achando que todos os homens Falavam Vai mesmo Vai mesmo Profetiza mesmo É isso mesmo não Normalmente diziam Profetas Que vinham sozinhos Ninguém dava nada por eles Mas o que Deus Manda dizer para nós Você está passando por isso A situação está difícil Mas isso vai passar Então o céu Que nós estamos aqui hoje Vai passar Mas nós temos que exultar Se alegrar O Deus Que nos concede A salvação A gente fica achando Que Deus tem muitas coisas De nós Mas neste momento Que nós estamos vivendo Deus só quer uma coisa Nós nos alegramos Na sua presença Nós temos confianças Com Deus Nós sabemos Que Deus pode Resolver o nosso problema Nós sabemos Que Deus nos colocou E Ele pode nos tirar Nós sabemos Que Deus é poderoso E muitas vezes A gente fica pensando Mas Senhor Se o Senhor é tão poderoso Por que não me diga Dessa situação de uma vez Porque nós precisamos Aprender certas coisas Para que Deus Morar nessa terra Para valorizarmos Muitos Dessa vida Irmãos Não pensa que O que aconteceu Com o fim do dia Para a noite não Viu Foi mais ou menos Isso foi um episódio Foi mais ou menos Uns 10, 15 anos Que nós vivemos Nessa situação Meu pai bebia Me dava caramba Quem já conviveu Com o pessoal Alcool Até não precisa ficar falando Sabe como é que é É terrível E ficar levando Doze vezes por dia Não deve ser fácil Meu pai É de energia Alcoolizado Mas eu olho Para trás E eu falo Por isso que Deus Me permitiu Passar por isso Hoje nós não temos Experiência Para poder falar Hoje as situações Vêm As questões Vêm da nossa vida E nós temos Um pouquinho mais De força Para poder suportar E ajudar aquele Que muitas vezes Está mais fraco Que nós Mas o que Deus Fala para nós Como nós estamos Nos preparando Para passar Por essa crise Porque havia Uma crise em Israel E essa crise Era iminente Não tinha profeta Não tinha ninguém Que podia falar Não O povo não vai Ficar 70 anos No cativeiro Na nobre Eles não vão ficar Eles não vão ficar Não tinha ninguém Isso é iminente Mas sabe o que A maior coisa Que o povo aprendeu Irmãos No cativeiro da Babilônia Sabe qual foi? A gente pensa Acha que Deus fez E acha que não aconteceu nada Antes do cativeiro da Babilônia O povo adorava outros deuses O povo se colocava E prostrava outros deuses O povo sacrificava A rainha dos céus O povo sacrificava As tarot A bírica As tarte Sacrificava vários deuses Depois que eles passaram Pela Babilônia Nunca mais Eles ainda adoraram A outro deus Se não fosse o deus De Israel Eles aprenderam a missão Aí eu pergunto A pergunta pra nós Será que isso foi bom Ou morrer pra eles? Até hoje meus irmãos Eles morrem Mas não adoram A outro deus Se não for o deus De Israel Por isso que é essa guerra Por isso que eles defendem A sua religião Vamos dizer assim Com unhas e dentes Será que nós defendemos Meus irmãos A nossa convicção Diante de Deus? Será que nós estamos Defendendo a nossa convicção Diante de Deus? Será que se o descrente vier A gente está cabisbaixo Ali triste Que história da vida Todo mundo passa É natural pra todos nós E o descrente vier e falar Pra que você está adorando A esse deus aí? Pra que você está falando Com esse deus aí? Com a mulher de jovem A mulher de jovem Estava junto com ele Desfrutava dos bens Que Deus tinha conseguido E fala A maldição esse deus E morre Às vezes as pessoas Que são próximas de nós Que às vezes É que a gente Muitas vezes Blasfeme contra o Senhor E fica perguntando pra nós Cadê o seu deus? Cadê o seu deus? Cadê ele? E aí? Essa situação Eu acho que estoura mais Mas dentro de você Aleluia Você sabe que está tudo certo Você fala Meu Deus Eu estou fazendo tudo certo Senhor Eu estou fazendo tudo certo Parece que eu moro nesse deserto E não vejo um fim Só vejo areia E não vejo nada Mas aí meus irmãos A gente passa E a gente vê Como Deus nos ama Como Deus nos ama Como Deus resolve problemas Que pra nós Era por Deus O que cabe a mim Cabe a você O que cabe a nós É nos alegrarmos Acontece o que aconteceu Irmãos Quando a gente olha aqui Era guerra Quem já viu ali A gente nunca vivenciou Uma guerra no Brasil Pelo menos a nossa A nossa existência Nunca Até que a ditadura Mas nada comprado Há uma guerra Procure depois Documentário no YouTube E veja o que é uma guerra O povo não tem casa Não Melhor Quando vocês estão vendo O jornal E está vendo a guerra na Síria O que está acontecendo O povo está tudo saindo Das suas casas Imagine você Deixar toda a sua casa Deixar tudo E querer atravessar O mar O mar Mediterrâneo Para poder chegar Do outro lado E mesmo assim Sujeito a morrer É assim que é uma guerra Israel Ia entrar na guerra Mas ele não ia entrar Para a guerra Ele ia entrar Porque ele ia perder Ele ia perder aquela guerra Não adiantava resistência E Deus O São Jeremias Era para falar Que eles não deveriam Ter resistência Muitas vezes a gente Quer resistir A gente quer Às vezes confrontar E Deus fala para nós Apenas ficarmos calados Deus fala para nós Fique calado Não fale nada Às vezes a gente Quer expor a nossa resistência E às vezes a situação Vai melhorar Às vezes ela piora Porque Deus já falou Para nós Você vai passar por isso Como Deus falou Para a minha mãe Você vai ter que beber Esse cálice até o fim Não tinha jeito Ele ia ter que suportar Aquilo até o fim Depois minha mãe Separada do meu pai Ela teve que cuidar dele Numa cama Meu pai não podia andar Ficou seis meses Sem andar Depois Deus ainda fez O milagre E ele começou a andar Mas por que? Tinha que beber O cálice até o fim Qual é o cálice Que você tem que beber Que eu não vou beber Mas tem que beber Até o fim Porque Deus É um mundo de nós Adoro Ele sabe Qual é a sua estrutura Louvado seja o teu nome Ele sabe Aquilo que você suporta Se ele permitiu Chegar nesse auge Nessa situação Nessas proporções A sua vida Saiba Que Deus está te olhando Que Deus está te vendo Mas alegre-se O teu coração Alegre-se O seu coração Nessa noite Aleluia Porque acima De todos os problemas Nessa vida Nós temos um Deus Que nos proporciona A vida eterna Nós temos um Deus Que nós queremos viver A nossa eternidade Com Ele Mas pra isso Nós temos que passar Por este mundo Sempre de assolações Cheio de dificuldades Cheio de tristeza Aquela pessoa Que muitas vezes a gente pensa Que vai nos alegrar É aquela que nos entristece Mas é assim mesmo Quando você estava No interior da sua mãe Não tinha esses problemas Porque nós não tínhamos Consciência ainda Ativa Nós sabíamos Porque eu estou tendo Essa experiência Minha esposa O mesmo tom de voz Que eu uso com a minha filha Agora estava na vida da minha mãe Na vida da minha esposa E eu uso agora Ela entende Ela entende Mas estava tudo bem lá Depois que sai pra fora Aí é o choro Pra comer Aí é o choro Que muitas vezes Vai dormir Começa a sentir A temperatura Que muitas vezes Chora Porque está com filme Porque a criança não fala Então como é que ela se expressa? Chorando Mas ela não fala nada E nós somos Saber o que ia acontecer Saber o que ia acontecer Mas mesmo assim Ele escreve Mesmo assim Ele confia Deus não está falando Que você tem que ter um sorriso Posto com o seu rosto Não é isso O que Deus fala É que acima de tudo Dentro de mim Dentro de você Precisa ter confiança em Deus Se alegrar o Senhor Porque não adianta Porque não adianta nós Tiremos Nós irmãos Nos últimos dias A igreja nessa terra Que é os dias mais difíceis Para ser crente Meus irmãos Crente verdadeiro Não estou falando De ajuntamento de igreja Não estou falando De inchaço de igreja Alguém vai dizer A igreja no Brasil Ela cresce Não, ela não cresce Ela inche Ela está inchada Porque os verdadeiros Adoradores Adoram ao Pai Escrito em verdade Não vai para a igreja Não adora a Deus Por aquilo que Deus pode dar Não, adora a Deus Por aquilo que Ele é E a nossa alegria Tem que ser Exatamente Essa tem que ser A nossa essência Da nossa vida Adorar a Deus Por aquilo que Ele é Por aquilo que Ele pode nos dar Porque tudo Deus nos dá Deus nos concede Às vezes a gente acha Que nós vamos ser Milionários Eu quero ser rico Eu quero ser rico Eu quero ser rico Mas será que a riqueza Iria fazer bem ou mal Para você? Será que determinado carro Determinada casa Determinado bairro Ia te fortificar a sua fé Ou ia muitas vezes Desviar a sua fé Desviar dos caminhos Do Senhor E esfriar Porque esse Deus Só nos concede Meus irmãos Aquilo que nós podemos Ter em nossas mãos Aquilo que nós vamos Nos alegrar E vamos dar glória a Ele Por isso Que Abacuque Escreve Não promessas falsas Não promessas Que não vão acontecer Não Ele diz Me alegrarei E nos preparamos Para tentar enfrentar Estas situações É o que Deus manda Aleluia Aleluia Agora mesmo não Se a nossa preparação Era por mais ou menos Com certeza A gente não vai conseguir Passar Quando a gente Vemos irmãos Voltando na área militar Quando nós vemos Um soldado Quando vai para a guerra As pessoas achavam Na segunda guerra Um jovem Se pegava lá Um rapaz Um jovem E colocava lá E dava um fuzil Na mão dele E já mandava ele Para a guerra Não irmãos Ele ficava pelo menos Três meses Intensivos Podendo Treinar Para poder Entrar na guerra Como era a sua Devivência na selva Como era a sua Devivência no deserto Porque a guerra Não estava só na selva Para lidar no deserto Como seria o frio Como é o calor Então Deus Sempre vai nos montando Sempre vai nos fazendo Quando nós vamos Ter um treinamento Com Ele Para nós vivermos Situações Mas você vai dizer Irmão Você está dizendo Que a situação Não está bom ainda Ela vai piorar Às vezes sim É assim mesmo Às vezes a situação Ela só piora O mundo que nós Estamos vivendo Está melhorando Ou está só piorando Só piorando O homem A sua índole Está indo de mal A pior Hoje não dá Para confiar mais em ninguém Mas mesmo assim Tem um Deus Em nosso Deus Saiba Que Deus Te vê Aleluia Mas para isso Se aleguem Aleguem-se Com Deus Para a sua salvação Por Jesus Que morreu na cruz do Calvário Para salvar mim E para salvar você Irmãos Se preparem Nos preparemos Porque as situações Vem mesmo E as questões Na nossa vida São complexas Vamos passar De muitas ainda Até nós Fechamos estes olhos Para o nosso Veste mundo E abrimos Na eternidade Ou nós Sermos arrebatados Aqui Se assim o for Sabemos de uma coisa Estamos sujeitos A todas as coisas Amém Irmãos Que Deus abençoe Os irmãos Em nome de Jesus E assim eu agradeço A oportunidade Amém